Aquele que antes morava na casa do seu pai, uma bela na casa, e o pai dele tinha muita grana porque tinha muitos empregados, para ter empregado tem que ter dinheiro, e ele tinha muitos empregados, com certeza quando aquele filho se levantava de manhã, o cafezinho já estava na mesa, com certeza quando ele voltava com seus afazeres, ele podia trocar de roupa e botar uma capa cheirazinha, fofinha de amaciante, com certeza ele podia usar um perfume gostoso, e daqui a pouco quando ele veio instalar no meio da sujeira, no meio da podridão, num serviço que ninguém queria fazer, num trabalho que era considerado imundo, sujo, e quando ele olhava, ele estava com tanta fome que quando ele estava tentando os porcos, quando ele olhava aquelas bolotas, a lavagem, ele tinha vontade de comer aquela lavagem de tanta fome que ele sentia, de repente quando ele estava na casa do seu pai, ele não sabia valorizar o melhor alimento que o pai dele colocava na mesa, de repente quando ele estava na casa do pai dele, ele não valorizava o serviço mínimo que ele ajudava o pai, de repente quando ele estava na casa dele, ele não sabia valorizar a sua cama confortável para dormir na noite, o tempo, as circunstâncias, calejaram, machucaram ele, mas não conseguiram apagar da lembrança do filho pródigo, a figura do pai, diga para quem está do céu onde é importante, o pai, a família, na vida de alguém, com o tempo foi passando e ele sofreu, mas na memória dele estava viva as lembranças da casa do seu pai, amado, eu quero que você saiba, que Satanás vai trabalhar dia e noite para destruir aquilo que Deus construiu, eu quero dizer para você meu amado que você tem sim um inimigo, esse inimigo não é a pessoa que está do seu lado, esse inimigo não é o teu marido, esse inimigo não é a tua esposa, esse inimigo não é o teu filho, mas é Satanás que veio para matar, roubar e destruir, e tem trabalhado fortemente em muitas famílias para que isso aconteça, Satanás irá tentar romper as estruturas da família, para que as crianças cresçam, sem o modelo de homem, sem o modelo de mulher, para que as crianças não criem na lembrança como o filho pródigo tinha, ele pode ter errado com o pai dele, ele pode ter errado, mas os seus pais conseguiram colocar na lembrança dele, o significado da palavra larga, diga comigo, todo mundo precisa de um lar, todo mundo precisa de um lugar para chamar de lar, diga para quem está do seu lado, onde é o teu lar? Onde é a tua casa? Por mais defeitos que aquele filho pródigo tinha, de repente muitas pessoas julgam o pai dele, que tipo de educação que esse pai deu para o filho, para o filho querer se mandar assim, e como é que ele foi dar dinheiro amado? O dia que você passar para a situação, você vai entender, ninguém compreende o coração de um pai, como somente um pai compreende, ninguém compreende as atitudes de uma mãe, até ser mãe, tudo aquilo que o pai e a mãe fazem pelo filho, é pelo amor, você que é pai e mãe, concorda o nome do Deus amém, por isso filho você está aqui, ama o teu pai e a tua mãe, ama o teu pai e a tua mãe, a palavra de Deus diz que quem ama o seu pai e a sua mãe, vive muitos anos com saúde, e com prosperidade, e tudo o que faz dá certo, na sociedade que nós vivemos hoje, muitas pessoas não sabem onde é o seu lugar, muitas crianças não sabem onde é o seu lado, por isso que nós estamos aqui, neste projeto, nesta campanha, sete dias de clamor para a união familiar, se porventura Satanás conseguiu colocar, uma divisão, entre o coração do pai, e o coração da mãe, em nome de Jesus, nesses sete dias, Deus vai unir essa família, e o teu filho vai crescer, com um modelo de pai, um modelo de mãe, uma família, um lar, um lugar para chamar, de lar, um lugar para chamar de casa, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi perdido, em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar, restaurar, porque naquele momento mais difícil, aquele filho pródigo, se lembrou que ele tinha um lar, ele se lembrou que ele tinha uma casa, pai, mãe, que está aqui, eu quero perguntar para você, você tem proporcionado, para o seu filho um lar, você tem proporcionado, para o teu filho uma casa, um lugar para ele chamar, de lar, para chamar de minha casa, o teu filho sabe para onde ele precisa voltar, quando começa a anoitecer, o teu filho sabe a quem ele vai recorrer, quando ele se sentir sozinho, o teu filho quando chegar, a gente consegue, vai poder receber um abraço, vai poder receber uma palavra, quando o teu filho tiver medo, ele sabe, para os braços de quem, que ele deverá correr, aquele filho sabia, que ele tinha um pai, aquele filho sabia, que ele tinha uma casa, por isso, naquele momento de adversidade, que ele passou, ele se lembrou da casa do seu pai, muitas famílias, tem se destruindo hoje, porque ninguém mais sabe, onde é a sua casa, ninguém mais sabe, onde é o seu lar, ninguém mais sabe, onde encontrar a segurança, muitas vezes, o lar, a casa, a família, o lugar do dia, para ter paz, é um lugar de guerra, é um lugar de batalha, muitas vezes, as crianças, preferem estar na casa, do tio, da tia, preferem estar na creche, preferem estar na escola, do que estar no celular, porque o lugar, não tinha para ser um lugar, de consolo, de conforto, de carinho, se tornou um canto de batalha, coloque a mão sobre o que está do seu lado, diga, Deus vai unir a tua família, diga, Deus vai unir o teu lar, aquele filho sabia, que ele poderia voltar para casa, sabe o que você precisa aprender, fazer a mãe, aprender a ser um filho, aprender a ter um pai, aprender a ter uma mãe, Deus, ele se coloca nessa posição, sobre a nossa vida, no livro de João, diz que, todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo, esse é o que recebe o poder de Deus, para não ser apenas uma criatura, mas para se transformar, num filho de Deus, olha que interessante essa palavra, que recebe poder, para ser o filho de Deus, sabe por quê? Porque um filho, ele tem poder, um filho é poderoso, um filho tem poder dentro de casa, um filho tem vantagens, um filho tem segurança, Deus quer que nós recebamos poder, para sermos filhos, não de um pai catálogo, mas de um Deus poderoso, um Deus eterno, diga para quem está adicionando, poder de filho, todo filho tem poder, o filho desfigado do pai, pelo menos quando ele é pequenininho, tem uma propaganda, que eu acho tão bonita na televisão, que as crianças começam a dizer, como é que é a mãe delas, ai a minha mãe tem o cabelo verde, ai a minha tem o nariz bem pequenininho, ai a minha mãe é colorida, ela brilha, amado, pai e mãe que está aqui, você não imagina, o quanto você é importante, na vida do teu filho, por isso que Satanás, tenta de todas as formas, te tirar do caminho do Senhor, por isso que Satanás, tenta de todas as formas, tentar destruir, a saúde do teu esposo, da tua esposa, você tem um inimigo, mas esse inimigo, não é feito de carne de sangue, teu inimigo, é Satanás, mas você tem o melhor amigo do mundo, que é o Espírito Santo de Deus, e ele te ajuda, e ele te ajuda a dar mais, amém, você está com a bíblia aberta ai? o que que a palavra de Deus diz? filho, tu sempre estás, comigo, tudo que é meu, é teu, tudo aquilo que é do pai, é do filho, eu acho tão bonito, quando a menina começa a crescer, ela vira uma moça, e daí a mãe, faz aquele momento, né, de transição, chama a menina lá, para o quarto dela, abre o corpo, e diz, ó filha, se eu vou um vestido desse, seria para ti, tu pode usar? mostra o sapato, para a filha, daí ela mostra, ai, quando eu tinha tua idade, eu usava esse vestido, filho, será que não serve, tira, prova para a mãe ver, e ela fica toda boba, porque a filha está crescendo, e o pai, né, mostra o terno, quando ele casou, que era um palitinho, desse tamanho, será que eu entendi o filho, meu terno? E o pai começa, a passar para o filho, aquilo que é dele, amado, família, é uma instituição divina, tudo aquilo, que é do pai, é do filho, o filho pode chegar em casa, pode se deitar no sofá, pode colocar a perninha para cima, e a mãe chega lá, ô filho, esse teu pé está preto filho, pega um paninho e limpa, mas deixa ele sentadinho, com o pézinho de cima, quem vai entender o coração da tua mãe, o coração do pai, o que que diz a palavra, filho, tu sempre estará comigo, tudo o que é meu, é teu, nós temos que aprender, que isso, significa, ser filho, se nós não aprendermos, a sermos filhos, nós nunca poderemos, aprender a ser pais, o que que o filho faz, o filho confia, no seu pai, eu quero perguntar para você, amado, onde está a tua confiança, será que você não está tão cheio de medo, será que você não está com tanto medo no teu coração, o temor, a preocupação, a preocupação com essa vida, o filho, confia no pai, o filho olha para o pai, o pai é um super herói, a mãe é uma super heroína, é a melhor vida do mundo, é a melhor vida do mundo, o filho pode ter cortado o medo, está sanando, mas quando ele sobe no colô do pai, ele diz, está bom, o filho está bem, está bem, ele para de chorar na hora, nós temos que aprender, a voltar a ser os filhos, olharmos para Deus como nosso pai, temos confiança nele, temos fé nele, descansarmos nele, recebemos nele, tudo aquilo que ele conquistou para nós, a saúde, a integridade, a felicidade, a comunhão, a paz, tudo aquilo que é do pai, é do filho também, o filho pode chegar dentro de casa, abrir a geladeira, uma visita, não pode fazer isso, o filho faz, o filho chega em casa, ele pode entrar no quarto do pai e da mãe, o filho pode abrir a geladeira, e pegar aquilo que ele quer, ele pode usar os móveis, ele pode pegar o carro prestado do pai, o pai, quando o seu filho, ele se preocupa em passar valores, para o seu filho, e quando o tempo vai passando, o filho vai crescendo, mas tudo aquilo que o pai ensinou, aquilo fica gravado para sempre, com o coração do filho, e foi isso que aconteceu, o filho próprio, não deixe de ser um bom exemplo, para o teu filho amado, você que está aqui, daqui a pouco você acha que está sozinho em casa, está lá conversando com a esposa, daqui a pouco está gritando, daqui a pouco está brigando, e tu olha para o teu filho, e tu acha que não está notando, ele está gravando tudo, ele está absorvendo tudo, você acha que ele é muito pequenininho, que ele não sabe o que está acontecendo, ele sabe, muitas crianças estão nervosas, muitas crianças, vão para a escola, tem déficit de atenção, porque dentro de casa, um lugar que é para ter paz, existe guerra, um lugar que é para ter conforto, para ter segurança, virou um campo de batalha, amado, Deus quer restaurar a tua casa, Deus tem que você aprender a ser um filho amado dele, para que você aprenda a ser uma excelente mãe, uma excelente pai, o que a Bíblia diz? Deus corrige o filho que ama, quando que Deus corrige o filho que ama? Quando Deus faz com que você colhe aquilo que você contou, o pai que ama o seu filho, ele ensina o filho a ter responsabilidade, eu me lembro até hoje, eu era pequenininho no colégio, todos os meus coleguinhas pegavam os brinquedos, da escola e levavam para casa, dando de uma pecinha amada, pequenininha assim, cheguei em casa com aquela pecinha, minha mãe disse, filho, da última...